Jornal da Manhã. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento São Joana de Anos. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro que Jesus possa nos envolver nesta hora. Estamos retomando nosso encontro semanal Momentos com Joana. Estudando o livro Homem Integral na companhia de uma tropa hoje. Encarnada. Encontrar os desencarnados. Eduardo Araújo. Amaury Santos. Carlos Alberto Ferreira. Carlos Alberto Ferreira. Interessante. Durante a semana eu lembrei. Faz tempo que o Carlos não participou na segunda-feira. Ele tinha que vir hoje. O poder do pensamento. Eu já sei porque eu estou aqui. Já me chamou. Pois é pessoas. Então que Jesus abençoe a todos. Que tenhamos a oportunidade bendita de um aprendizado. E agradecer ao Clever que materializou um microfone aí pra Miranda. Pois é, não é? Porque assim, os teus poderes são tão grandes, mas eu não sei se você conseguiria falar sem microfone. Aí ele providenciou o microfone. Olha, só se for na treva, porque aí o pensamento grita. Mas não é o caso daqui. É disso que teve uma palestra do Divaldo certa vez, que era uma multidão, num outro país aí, não sei se era da Ásia ou país. Não, Guatemala. Guatemala? Na Guatemala. E ele falou, e a voz dele foi amplificada pelos espíritos no idioma das pessoas que lá estavam. Porque o telhado do espaço, engraçado, falaram para ele que ele ia falar no Palácio de Metal. Ele ficou pensando no Palácio de Cristal, aqui de Petrópolis, né? Todo entusiasmado. Mas a Guatemala é um país pobre. Quando chegou a hora, que tipo era palácio? Palácio de metal. Era tudo de... O telheiro de metal mesmo, de alumínio, sei lá aquela coisa, né? E aí caiu um temporal. Começou a formar o temporal, ele começou a ficar agoniado, pedindo a Deus para parar de chover. E a Joana na dela. Na verdade não chegou a chover, né, Tad? As nuvens estavam extremamente ameaçadoras. Isso, e ele achando que ia cair aquele temporal do Palácio de metal. A chuva só caiu depois que... Meninos, a chuva só caiu depois. Mas o que teve nesse instante é que aquele pessoal da Guatemala, ele escultou um Deus chamado Huracã. Isso. Ele tem uma forma de... Ele se materializa com a forma de um pássaro muito grande, né? E naquele dia, aquela tempestade toda se formando, era a espiritualidade limpando. Eu sei que naquela palestra tinha uma pessoa que estava com problemas graves na perna, que conseguiu sair andando normalmente. E o Deus Huracã se fez presente e os nativos viram, reconheceram ele. Então deram autenticidade no momento com o Divaldo. Mas depois a Joana chamou a atenção dele. O senhor nunca mais tente interferir nos fenômenos da natureza. Porque aquela tempestade estava sendo trabalhada por nós para limpar a psicosfera, senão o Huracã não ia puder se materializar ali para aquele povo ver. Por aí, né? É o que eu falo. Olha, mas está tudo com Joana. Eu falo da chuva, está vendo? Para de reclamar da chuva mesmo. Eu não reclamo, eu só me protejo. E está sempre tomando um puxão de orelha da Joana, né? Deus do céu, ave maria. Não é? Mas Raul Teixeira disse que guia não é gente, só dá na cara. É. Eu acho que o livro é o semeador de estrelas, né? Isso. É, tem um momento lá com ele. Da Sueli Caldas, né? Isso. Vamos lá, Dona Miranda. Vamos lá. Então, momentos com Joana de Anjos, na companhia do ouvinte, nessa troca, não é? Que essas vibrações possam chegar até vocês e que essa gratidão de vocês nos fortaleçam no objetivo porque é um desafio para nós cada dia. Então, ainda continuando no capítulo Seja Homem Integral, o devir psicológico, vamos ao décimo segundo parágrafo, começa extraordinariamente. E o Eduardo Araújo vai fazer a leitura. Vamos lá. Diz Joana de Anjos, extraordinariamente, em alguns casos de psicoses e neuroses, de dificuldades de interrelacionamento pessoal, de inibições sexuais e frustrações, pode-se recorrer a uma viagem consciente ao passado, a fim de encontrar a matriz kármica e aplicar-lhe a terapia especializada, capaz de conscientizar o paciente e ajudá-lo na superação do fator perturbante. Mesmo assim, a experiência terapêutica exige os recursos técnicos e as pessoas especializadas para o tentame, evitando-se apressadas conclusões falsas e o mergulho em climas obsessivos, quem impõe mais cuidadosa análise e tratamento adequado. A questão, pela sua gravidade, exige isso e cuidados especiais. A nova psicologia profunda pretende desvendar as incógnitas das várias patologias que afetam o comportamento psicológico do homem, utilizando-se de uma nova linguagem e desenvolvendo os recursos de sua evolução, ainda não excogitados. Por enquanto, o indivíduo não se conhece, apresentando-se como se for uma máquina com as suas complicadas funções, que busca automatizar. É indispensável, assim, que tome consciência de si, o que lhe depende da inteligência e da atividade de natureza mental. A consciência expressa-se em uma atitude perante a vida, um desvendar de si mesmo, de quem se é, de onde se encontra, analisando depois o que se sabe e quanto se ignora, equipando-se de lucidez que não permite mecanismos de evasão da realidade. Não finge que sabe, quando ignora, tampouco aparenta desconhecer se sabe. Trata-se, portanto, de uma tomada de conhecimento lógico. Esses momentos de consciência impõem exercício, até que sejam aceitos como natural manifestação de comportamento. Para tanto, devem ser considerados os diversos critérios de duração, de frequência e de largueza, como de discernimento. Por quanto tempo se permanece consciente em estado de identificação? Quantas vezes o fenômeno se repete e de que o indivíduo está consciente? Factível estabelecer-se uma programação saudável no plano existencial, no qual nada é fixo e tudo muda. Torna-se inadiável a busca de consciência, da consciência atual, sem as fixações do passado, de modo a multiplicar seus estímulos para o futuro que chegará. Destaca-se aí a necessidade do equilíbrio que, segundo Pedro Ouspensky, é como aprender a nadar. A dificuldade inicial cede, então, lugar à realização plena. O homem amargurado, que se faz vítima dos conflitos, deve aprender a resolver os desafios do momento, despreocupando-se das ocorrências traumáticas e gerando novas oportunidades. As suas propostas para amanhã começam agora, não aguardando que o tempo chegue, porque é ele quem passará pelas horas e chegará àquela dimensão a que denomina futuro. A estrutura psicológica social soma de todas as experiências culturais, históricas, políticas, religiosas, exerce uma função compreensiva, compressiva, no comportamento do homem, que se deve libertar mediante o amadurecimento pessoal, que elimina o medo, a ira, a ambição, característicos das heranças atávicas e se programa dentro das próprias possibilidades inexploradas. A consciência do vir a ser proporciona uma mente aberta, com capacidade para considerar com clareza e saúde todos os fatos da existência, comportando-se de maneira tranquila, com possibilidades de conquistar o infinito. Maria de Fátima Miranda. Tudo isso, não é? Tudo isso. A consciência é tranquila, não é? Pois é, meu filho, porque esse departamento interno é pessoal intransferível, né? Por isso que a gente não tem tempo para se debruçar no departamento interno dos outros. É interessante porque ela está falando da regressão de memória, né? Quando ela diz aqui, extraordinariamente em alguns casos de psicoses e neuroses, as dificuldades no interrelacionamento pessoal de inibições sexuais e frustrações, pode-se recorrer a uma viagem consciente ao passado. que aqui seria regressão de memória, mas ela tem todo um cuidado, a fim de concentrar-se a matriz, a fim de encontrar-se a matriz kármica e aplicar-lhe a terapia especializada, capaz de conscientizar o paciente e ajudá-lo na superação do fator perturbante. Mesmo assim, a experiência terapêutica exige os recursos técnicos e as pessoas especializadas para o tentame, evitando-se apressar das conclusões falsas e o mergulho em clima obsessivos, que impõe mais cuidadosa análise e tratamento adequado. Quer dizer, tem terapeutas, eu mesmo estudando a doutrina espírita, a gente reflete que, pessoalmente, não temos necessidade de regressão de memória. Porque quando a doutrina espírita nos esclarece a respeito de passado, presente e futuro, não é? Dessa herança individual que nós trazemos e de que Deus é misericordioso, bom e justo, de pronto, já nos esclarece na intelectualidade, na razão, que nós não somos vítimas de ninguém, somos herdeiros de nós mesmos. A nossa grande dificuldade é sentir isso. Por isso que todo dia vem um desafio, não é? Mas o evangelho, quando nós estamos estudando a mensagem de Santo Agostinho, aliás, eu acho que é Erasco que fala, é um espírito, depois eu vou identificar qual é o espírito que fala no evangelho, sobre a estrada de Damasco de Santo Agostinho. Porque a estrada de Damasco para Paulo foi aquela trajetória de Jerusalém a Damasco, onde ele fez aquele despertamento, né? Ouviu o Cristo e rendeu-se de pronto. Parece até que foi um condão mágico, né? Jesus tocou ele ali, Saulo, Saulo, porque me persegues e ele, sim, eu aqui estou. Mas não foi só isso. Saulo começou a peregrinação dele quando ele foi a primeira vez à Casa do Caminho, que eu, depois vocês vão entender por que eu estou falando isso, que ouviu Estevão e ele ficou assim, sabe? Sem palavras, porque pela primeira vez ele encontrou alguém que não era doutor da lei no judaísmo e falava com a eloquência, com o sentimento e a propriedade do Espírito e falava de alguém que ele desvenhava. Porque ele era doutor da lei, discursava, versava muito bem a Torá no Sinédrio, defendendo Moisés e a lei. E aquele homem, para ele um recém-mor, um ex-moribundo, falava com mais eloquência do Espírito, com propriedade de sentimento de alguém que Paulo desconsiderava. Então, ali começou a transformação moral de Paulo, de Saulo. Depois que ele saiu da Casa do Caminho, ele nunca mais foi o mesmo. Ele julgava que Jesus perseguia ele. E quando ele pega a carta, vai perseguir Ananias, ele sai de Jerusalém a Damasco, no monólogo. Quem pega o livro e vai reler essa trajetória dele, ele está sempre no monólogo. Quem é esse Jesus que persegue ele, que não sei o quê? Só que ele já estava interiorizando a mensagem do Cristo sem perceber, pelos exemplos da Casa do Caminho. Então, quando ele vê aquele clarão, cai do cavalo e eu escuto aquela voz que eu imagino que não foi uma voz que foi registrada pelo ouvido carnal de Saulo. Aquela voz ressoou no âmago do ser espiritual que ele é. E ali ele se rendeu. Então, não foi ali naquele momento e pronto. E não parou ali. Porque momentos de... Anos depois ele ainda diz o bem que eu quero não faço, o mal que eu quero ainda faço, porque era essa transformação, essa coisa de dentro. Então, essa ideia da regressão de memória, para alguns de nós, ela pode ser necessária porque são companheiros que mesmo estudando a doutrina espírita, mesmo intelectualizando a mensagem, tem dificuldade ainda de sentir aquilo que a razão já mostra. Aí precisa de um terapeuta, vai precisar de um tratamento porque traz um porão espiritual recheado de coisas que a gente não faz ideia. Mas essa regressão de memória, ela veio como terapia para a Terra, como um instrumento abençoado, mas não é para ser banalizada. Tem que ser com um profissional, com um terapeuta que tenha consciência, não de um paciente físico que está ali, mas de um espírito reencarnado com uma bagagem de dor que ele vai mexer e não sabe o que vai encontrar. Eu tenho outras coisas para falar, mas eu quero ouvir vocês agora. Quem gostaria? É bom a gente ter esse entendimento sobre a questão da terapia de vida passada ou a regressão de memória, que é uma coisa mais, um pouco mais recente, a terapia de vida passada, nós vamos até uma... sobre a questão do trabalho que é realizado consciente, um trabalho consciente. Por quê? Porque Joana de Ângela vai advertir, um pouco mais à frente, advertir sobre a seriedade da condução desse trabalho realizado. Ou seja, há todo um trabalho psicológico realizado com aquele que vai se submeter a essa terapia. Isso não é... eu estou falando porque conheço pessoas que fizeram, né? E fizeram com... realmente com... a terapia com... de uma forma bem lúcida, bem eficiente, entendeu? Então, aqueles traumas que, de repente, nós somos acometidos na nossa atual encarnação, nós vamos buscar. Então, as pessoas, às vezes, elas ficam imaginando assim, que uma terapia de vida passada, a gente vai ficar basculhando lá, outra vida e vamos, ah, eu fui, não sei o quê. Não. Bisbilhotando. É. Nós vamos para o nosso inconsciente, né? Porque eu costumo dizer uma coisa bem interessante, a gente não volta ao nosso passado. É assim, o passado passou, né? Como a gente diz assim. Mas nós carregamos o nosso passado. É, sim. Com certeza. Essa que é a realidade. Com certeza. Nós não pegamos ele, não... Não é a trouxinha que a gente deixa em algum canto para ver quando tem vontade. Não, não é isso, não. Nós carregamos ele. Então, justamente, essa terapia, essa regressão, é fazer com que a gente vá no aquele inconsciente, naquele ponto nevrálgico ali, que causou aquele... Pega aquele trauma e traz para o consciente atual. E aí vamos cuidar, vamos tratar. Mas para se realizar isso, porque nem todas as pessoas vão oferecer condições para que isso, né? Vocês sabem melhor do que eu sobre isso. vão oferecer essa condição. Mas há todo um trabalho, é... Sessões... Preparação, análise, avaliação. Isso, de terapia psicológica, é... Para se chegar naquele momento em que vai se começar a ir buscar esse elemento. Por isso que ela fala sobre a seriedade... Isso. Dessa busca de... para não ficarmos, assim, achando, né? Que isso é uma coisa... Não. Isso é muito importante quando bem trabalhado e por pessoas que realmente têm essa condição consciente de fazê-la. É... Na realidade, tudo é um processo, né? Que vem com o decorrer do tempo. Quem começou tudo isso aí, né? Ou vamos dizer assim oficialmente foi Freud, né? Só que Freud foi até um ponto. Depois veio Jung, que é, vamos dizer, ampliou tudo aquilo, amplificou tudo aquilo que Freud não pôde fazer ou não quis fazer. Porque tudo do Freud era libido, né? E aí vieram, após dele, diversos psicólogos, psiquiatras e... e até chegar ao ponto em que a gente pode fazer a regressão. Você vê que é igual o espiritismo. O espiritismo começou com fenômenos, né? Mesa, barulhenta e tal. E você vê que hoje nós não precisamos mais disso, né? A gente não precisa ver o fenômeno, porque a gente sabe que ele existe naturalmente. Fátima falou, você, o Carlos também falou e, então, tudo é um processo de modificações em que, a partir disso, o que nós não podemos fazer, e o Carlos falou muito bem, foi com, é a tornar isso uma curiosidade. Não, eu vou fazer porque eu sou curioso e quero saber o que é que eu fui. Isso é uma coisa completamente ilógica, que vai gerar em você situações de comprometimento maiores. Olha quantas pessoas estão preparadas para saber que hoje o seu filho, você foi um algóis, né? Porque em muitos casos há necessidade. E aí, ele descobre que ele é o algóis, ele matou aquele que hoje vem como seu filho, é muito complicado. Então, é, porque a gente está falando muito em terapia suave, né? Sim. Agora, o espiritismo, muito bem colocado por Miranda, é que nós percebemos, através das nossas tendências atuais, aquilo que gerou essas tendências atuais em relação ao nosso passado, né? Então, se eu fui um ladrão em determinadas, é, eu trago algumas, hoje, tendências, nossa, ninguém está vendo, eu vou pegar. O espiritismo faz com que, pô, por que que eu estou com essa tendência de ver um objeto e não entregar? Ou pego algo que caiu e não devolver? Então, você não precisa ir para um psicólogo, porque a própria doutrina espírita é o psicólogo, né? Ela abre a tua mente quando você quer. Mas, na realidade, existem espíritas que não querem ver. Agora, trazendo mais ainda, quantos saem da doutrina espírita, porque não querem ver, porque não querem entender que nós somos herdeiros de nós, como Miranda falou, né? As causas atuais das nossas sofrências são causas atuais criadas por nós, porque Deus nos ama neutro, ele é neutro, nos ama incondicionalmente. Ele não é o culpado, mas existem pessoas que necessitam de ter um Deus, olha, ele me perdoou, quer dizer, você não se perdoa, você continua fazendo as mesmas coisas, mas ele vai me perdoar. É um atavismo, né, que vem das outras religiões, né? E o espiritismo nos traz de dentro para fora. Isso é complicado, isso requer tempo, isso requer, talvez, mais do que uma existência. Às vezes, nós estamos nos preparando agora para, nas próximas, nos libertarmos de nós mesmos. Quer acrescentar uma coisa? Eu vou acrescentar, porque ele tocou num assunto importante, e às vezes nós atropelamos a lei divina. Essa é uma realidade. Nós atropelamos a lei divina, o esquecimento do passado. Isso tem uma razão. Segundo Caibar Chute, é o perdão de Deus para todos nós. É o esquecimento do passado. E, às vezes, nós vamos mexer num baú que ele trouxe alguma coisa para ser resolvida, né, nessa atual encarnação, mas deixou fechadinho lá aquilo que não poderia, nesse momento, estar, que não conseguiríamos, né? É que eu tenho uma companheira, lá no Céu, de que ela costumava dizer assim, se vir tudo para a gente resolver numa encarnação, ela fala assim, o corpo explode. É verdade. É verdade. É verdade. Então, ela fazia esse comentário, né? Bem interessante. Então, fica alguma coisa ali, fechada. E a gente vai querer abrir esse baú e ficar tirando coisa. Aí, o que que acontece, que tocou bem, Amaury, acontece aquelas coisas assim, de a gente se deparar no passado com aquele que está aqui no presente e a gente não aceita muito bem essas coisas. Daí, o trabalho psicológico anterior ao fator das regressões. É isso aí. Nós vamos ver que no mundo, na realidade dos espíritos desencarnados, os benfeitores, quando vão tratar dessa terapia, são muito cuidadosos também, não é? Nós vamos ver a dona Laura, que isso é permitido ela, veio até 300 anos atrás, porque ela não tinha maturidade para ir além. Tem aqueles dois amigos que vão se ver e percebem o que fizeram de grave e que não conseguem mais se manter no mundo espiritual, tem que reencarnar e vão desencarnar num desastre de avião. E nós vamos observar que todas as noites nós desdobramos. Aquilo que tiver de utilidade para acessar de consequências do passado, os espíritos vão nos trazer. entre a terra e o céu, nós vamos ver isso. A Lola e Barruri, que é a Antonina, lá atrás na Guerra do Paraguai. O avô dela desencarnado na sala, que é o companheiro lá da época da Guerra do Paraguai. Então, os espíritos dispõem de recursos para tratar isso. Mas a nossa rebeldia nos leva para dois descaminhos. Um é tentar ensinar Deus a seu pai. Eu quero assim, dessa forma, porque eu acho que é melhor. E o outro é atropelar, justamente, desrespeitando a lei de conforto que ele nos dá. A doutrina espírita é consolada ao prometido porque nos acolhe, não é? Para nos fortalecer espiritualmente e, na hora certa, nos mostrar aquilo que a gente tem condições de lidar. Nós vamos ter que parar aqui agora, pessoal, mas vamos retornar ainda porque esse assunto tem mais itens aqui que ela fala, não é? Sim. Que Deus abençoe a todos, muita paz. Um abraço e um grande abraço a todos. Vai lá, Cléber, obrigada. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.